Vem sentar, vem quitar, vem sentar, vem quitar Muito querido, porém, aonde o nome do T.S. é o Bikita O que que você esquece? A, 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 pro que você quer todo mundo A, 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 que você quer de faria A, 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 que não é o que você quer Eu sou bem sinta, vem com os todos O mundo sopa a minha casa A, 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 eu sou um beijo A, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 o se negou Eu não estou envolvido, eu não sei o que você fez Eu vou te calar a gamba, eu não sei o que você é fofo Eu me diga que você ouve, eu te fico falando A barulha eu quero assim, ela vai se entregar pra mim A boa é melhor que ninguém, eu não sei o que você quer Ah, 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 eu não sei o que o mundo Ah, 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 eu canso dele pra ela me Ah, 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 eu não sei o que você é pronto Ah, 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 ah Obrigado.